Você viu na aula passada que se eu criar uma variável, uma variável, por exemplo, name com o valor Alexandre e vier aqui embaixo e chamar echo name, você sabe que vai imprimir na tela o Alexandre. E se eu quiser alterar o valor dessa variável, eu chamo ela aqui embaixo de novo e altero, por exemplo, para João e chamo o echo novamente e vai aparecer Alexandre e João. Então, aqui eu criei com o valor Alexandre e aqui estou alterando para o João. Inclusive, se eu quiser alterar para outro tipo de dado, passando um inteiro, 34, vai aparecer Alexandre e 34. Até aqui tudo bem. Mas se eu quiser criar uma variável, uma variável entre aspas, uma variável que não altere o valor, porque se não altera o valor, ele não é variável. Daí, eu vou trabalhar com as constantes. Para criar uma constante, você vai chamar define, passar aqui entre aspas, eu vou passar entre aspas simples, name. E aqui vai ser Alexandre. E eu vou chamar aqui embaixo, vai ser name. Por que a constante é com letras maiúsculas? Porque é uma convenção. Agora, na hora que você vê o seu código, isso daqui com todas as letras maiúsculas, você vai saber na hora que isso daqui é uma constante. Eu vou atualizar e continua funcionando. E se eu quiser alterar o valor para o João? Você vai ver que vai dar um erro. Constante name already defined. Então, na hora que você cria uma constante, você não pode alterar o valor dela. Mas o PHP, ele já vem com algumas constantes já pré-definidas. Por exemplo, eu vou tirar isso daqui. Eu vou chamar uma função, uma função chamada teste. Eu ainda não falei sobre funções para você. Não se preocupe, porque mais para frente eu vou falar. E só vou passar aqui um echo. Echo, underline, underline. Vai ser function. E underline, underline. Quando você vê alguma coisa sendo chamada desse jeito, underline, underline. Todas as letras maiúsculas e underline, underline no final. Isso aqui se chama uma constante mágica. Por que uma constante mágica nesse caso? Porque isso daqui, ele já vai pegar o nome da função. Você vai ver que agora vai aparecer exatamente teste. E se eu quiser passar um outro jeito, é só passar aqui methods, underline, underline. Que ele vai pegar também teste. Então, sempre quando você vê underline, underline, todas as letras maiúsculas, finalizando com underline, underline. É uma constante mágica. E se eu chamar, por exemplo, echo directory separator. Isso daqui, ele é simplesmente uma barra. Eu vou atualizar. Ele é simplesmente uma barra. Não é que você for chamar, por exemplo, alguma coisa, barra, alguma coisa. Você pode utilizar essa constante, directory separator. Que ele vai substituir essa barra aqui. Você pode trabalhar desse jeito sem problema nenhum. E se eu quiser verificar se uma constante, ela está definida ou não. Isso aqui é só título de curiosidade mesmo. Vamos lá. Eu vou pegar define name. Vai ser Alexandre. Alexandre. E aqui embaixo, eu só vou... Opa! Não sei como isso apareceu. Agora aqui embaixo, eu só vou fazer uma pergunta. If... Eu ainda não falei para você sobre condicionais. Só estou passando isso aqui para você mesmo. Só a título de curiosidade. Se o name, ele foi definido, já foi definido, daí eu mostro alguma coisa. Eu vou chamar aqui foi definido. É só colocar um ponto de vírgula aqui. Agora eu vou atualizar. Vai aparecer aqui foi definido. Espera aí. Eco. Foi definido. Tudo certo aqui. É que aqui é aspas. Agora sim. Agora eu vou atualizar. E apareceu o que foi definido. Se eu chamar qualquer outra coisa aqui que não foi definida. Por exemplo, isso daqui. Vai aparecer em branco. Então, quer dizer que não foi definido. E se eu quiser pegar todas as constantes que o PHP tem? Como que eu posso fazer? Vou fazer o seguinte. Vai ser const igual get underline defined consts. Cadê? Constantes. Eu vou passar true. E agora aqui embaixo, eu só vou chamar um vardump. Um vardump para que serve? Um vardump, ele pega o conteúdo de uma variável. Eu vou chamar aqui const. No caso é const. Você vai ver que vai aparecer todas as constantes do PHP. Se eu procurar aqui, directory separator. directory underline separator. Pode perceber que aqui já apareceu. Directory separator. E o valor dele é essa barra aqui. O valor dele é essa barra. O valor dele é essa barra aqui. O valor dele é essa barra aqui.